Enquanto isso, vamos falar da notícia que chegou na madrugada, porque quando eu digo que ela não dorme, ela não dorme, ela está acompanhando 360 agora, ela está trabalhando, madrugada ela também está trabalhando. Thais Arbex trouxe em primeira mão a íntegra com todas as assinaturas do Manifesto Pró-Democracia do PIB. São mais de 100 entidades. O manifesto está assinado, tá? Você tem agro, entidades do agro, você tem entidades que têm relação com o comércio internacional, como a Anxan, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Óleos Vegetais, Febrafit, Anistia Internacional, Federação dos Bancos, Afinal, a Saúde que a gente trouxe, Greenpeace, Federação dos Genéricos, diversas associações vinculadas à saúde, peso pesadíssimo, está aí na sua tela, um manifesto obtido em primeira mão, com todas as assinaturas, Thais Arbex pegou no início da madrugada, você veja que a adesão foi muito grande, tem desde centrais sindicais aos trabalhadores, está aí a CUT, a Força, o GT, mas você também tem uma série de empresas, de empresários, inclusive, assinando isso, o mais notório, digamos assim, a própria Fiesp e a Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban.